O Corinthians tem agora dois jogos no sul do país. Primeiro contra o Grêmio e depois o Joinville. Fazer dois jogos em curto tempo, fora de casa, eu acho que quatro pontos seria bom pra gente, principalmente por não perder e recuperar confiança também. Um momento como esse não passa apenas pela queda de rendimento dentro do campo, passa também pela crise financeira, pelo atraso no pagamento de jogadores. Tem algumas pendências, pagaram algumas imagens, mas isso é uma coisa que a gente já conversou bastante aí dentro. A gente confia bastante no Roberto, bastante no Edu, no Alessandro, então sempre que possível a gente conversa sobre isso. A gente não pode deixar que isso atrapalhe. Foi uma procura, mas nada concreta e hoje não me vejo fora do Corinthians, não penso em sair agora, a não ser que venha uma coisa muito boa tanto pra mim quanto pro clube. Todos nós sabemos também da dificuldade que o clube tem, mas hoje eu não penso em sair. Vamos ter que mudar a forma de jogar, vamos ter que mudar algumas peças. Um momento de construção exige mudanças rápidas pra que o Corinthians volte a se sentir em casa no Brasileirão.